Olá pessoal, acabamos de anunciar aqui no auditório para a imprensa de São Paulo a doação de sete empresas que contribuíram com livros, computadores, equipamentos para as escolas públicas municipais e também as bibliotecas municipais. Ao contrário da Amazon, que fez um marketing aproveitador e oportunista, as empresas que foram anunciadas aqui fizeram o marketing do bem. Todas essas empresas vieram aqui espontaneamente, acessaram a prefeitura espontaneamente e estiveram aqui a nosso convite porque manifestaram através das redes a intenção de ajudar. Portanto, são empresas do bem, empresas que não fazem o marketing oportunista como fez a Amazon, fazem o marketing daqueles que mais precisam. O marketing da doação sem qualquer tipo de interesse. Estas empresas e outras que quiserem nos ajudar, os nossos agradecimentos. Celebre. A gente está aqui em prazer ajudar a nossa cidade, as nossas escolas e as nossas crianças. Mas a gente não faria isso se a gente soubesse o nível de seriedade que tem por trás da gestão da cidade. Acabou realmente uma explosão, ontem o que aconteceu dentro da empresa, porque o volume de contatos de clientes ontem no nosso call center, acho que 90% das ligações eram basicamente para elogiar atitudes, então está doando os 100 computadores completos para a cidade de São Paulo, com um valor aproximado de 300 mil reais. Uma oportunidade como essa de poder contribuir, estamos doando 3 mil livros, vamos doar os 200 mil livros que a gente coleta durante os 4 dias de execução da Comic Con Experience aqui em São Paulo. A gente vai fazer então coleções, são coleções idênticas às que a gente tem lá em Pílicos, e doadas para todas as bibliotecas da cidade. Estamos doando da doação de 5 mil livros para a Prefeitura. Em primeiro lugar, é um prazer enorme poder doar para uma Prefeitura que preza a Filipe Sim, então parabéns.